E é isso, né? Tem uma conta que você vai ter que pagar no final. Ou você paga pelo conhecimento, que vai garantir a sua saúde para o resto da sua vida, ou você paga a conta no final de não ter o conhecimento e sofrer com tantos problemas de saúde que você vai ter que enfrentar. A diabética estava me deixando, me derrubando. Fui para lá no hospital algumas vezes, né? E tomava um remédio muito caro. O remédio doía no bolso. O remédio era esse? Era o Jardianse. Quanto você estava pagando nesse Jardianse? R$240 mensal, só num remédio com 30 drágeas. E eu venho seguindo já o autor da própria saúde já há mais de um ano antes de começar o curso. Já vinha seguindo e vendo várias vezes as lives. E teve a minissérie que eu participei, que foi a última, né? Eu fiquei empolgado. Não, eu tenho que fazer esse curso, porque eu preciso acabar com esse problema da diabetes. Justamente na época da pandemia, entrei, comecei já aprendendo com o senhor, né? Ou com você, no caso. Você, você. Comecei aprendendo com aulas valiosas, super valiosas. Às vezes, levantava às 5 horas da manhã para poder assistir e fazer outro trabalho. E aí comecei a ver... Não, depois de dois meses eu resolvi. Não, estou melhorando com as plantas, vou parar com esses remédios. A glicazina, depois parei esse tal do jardinense, né? Era muito caro. Doí no bolso. Rapaz! Então, aí depois parei a mitformina. E aí comecei... Gradativamente, você foi abandonando os seus medicamentos. Exatamente, exatamente. Porque eu vi que não estava me fazendo mais aquela diferença. Porque eu descobri que o jardinense em si era mais para controlar o peso e não engordar muito. Eu parei com os jardinenses e continuo com o mesmo peso. Pelo contrário, até emagreci com as plantas. Há quanto tempo você tinha diabetes? Ah, já está há muito tempo, viu? Acho que uns... Vamos colocar isso que uns 10 anos. 10 anos de diabetes. Quando a gente fala do seu controle da diabetes, eu queria que você falasse, as pessoas estão ansiosas aí para saber como é que foi o seu tratamento da diabetes? Que plantas você usou? Como é que você escolheu essas plantas? Como é que foi isso para você? Então, logo de início, né? Eu fiquei preocupado, né? Eu falei assim, bom, era a pressão, porque através da diabetes vem a pressão também. Geralmente, quem tem diabetes tem a pressão. Elas andam juntas. Isso, elevado, né? Aí eu comecei a tomar remédios, ervas medicinais, fazer em casa, eu e minha esposa, que ela também tinha, né? Começamos a fazer tansagem, imbaúba, folha de abacate, que é uma coisa que eu não sabia, né? Vou pegar essa folhinha verde aí do abacate, eu sei que a gente come, agora fazer o chá, né? Nunca imaginei, vou fazer. Aí eu comecei a sentir que tanto a pressão como a diabetes estava caindo, né? Eu falei assim, que maravilha, né? Aí um belo dia, assistindo a sua live, você falou do alecrim do campo, que uma pessoa tinha feito um chá, e de 300 abaixou para 100 e pouco, né? Eu falei assim, vou fazer ser danado. Vou fazer, vou fazer ser danado. Aí comecei, meu. Toda noite comecei no alecrim do campo, aí foi baixando. Quando eu sentia que estava meio alta, né? Eu sentia assim, opa, vou medir. E realmente estava um pouquinho, não estourado, mas estava ali naquela... Eu disse, não, vamos tomar um chazinho de alecrim do campo, sabe? E com o alecrim do campo, abaixava e tal. Depois alimentação, né? Alimentação, eu acho que... Essencial, essencial. É essencial. Você tem que mudar de uma certa forma radical a forma de alimentação, porque você tem que diminuir várias coisas nesse sentido, né? Mas a planta, nossa, é sui gênero, né? Ela que está ali, que promove. E a gente que está buscando a saúde, né? Através das plantas, a gente tem que dar valor a esse sentido. Então, às vezes existe alguma restrição, mas a pessoa tem que estudar para saber aonde está a restrição. Mas a planta mesmo, ela tem mais princípio ativo que um remédio. Edmilson, você estava tomando, para a sua glicemia, você tomava o Jardianse, Metformina e a Glicazida. Tomava três medicamentos. Ah, esqueci, a losartana. E a losartana é por conta da pressão. Você, com esses quatro medicamentos, a sua pressão e a sua glicemia estavam controlados? Não, não estava. Não estava controlado de forma alguma. Agora está mais controlado. Hoje, então, você tem um resultado melhor com as plantas do que você tinha com esses quatro medicamentos ao mesmo tempo. É, tomava todos esses remédios e a pressão, às vezes, ia lá 17, 18, 19 e fui para lá no hospital, né? Com 19. E com remédio, não fui mais, sabe? Que legal. Isso é bacana. Hoje, a gente toma tintura de manhã, de tarde e à noite, sabe? Tanto eu como ela. Controla a pressão dela também? Também. Ela não toma mais a losartana. Então, aliás... Mais uma economia para a família. Exatamente. A losartana não tem mais... Nem em casa, não sei onde está mais isso. Nem eu, nem ela. A gente toma. Estamos à base só de chazinho. Porque você hoje, Edmilson, você é autor da sua própria saúde. Isso é o diferencial entre você ficar sapiando, recolhendo migalha pela internet, tentando entender alguma coisa. Hoje é a babosa. Amanhã é o crajiru. Amanhã é o aranto. Não, agora é o açafrão. Agora é não sei o quê. E nunca conseguir ter resultado. Isso. Ou você fazer a coisa do jeito certo e fazer como você está fazendo. E é isso, né? Tem uma conta que você vai ter que pagar no final. Ou você paga pelo conhecimento que vai garantir a sua saúde para o resto da sua vida. Ou você paga a conta no final de não ter o conhecimento e sofrer com tantos problemas de saúde que você vai ter que enfrentar. E isso é muito grave, sabe? E as pessoas não se dão conta disso. Diferente de você, que hoje tem essa visão. E é essa visão que eu quero que as pessoas tenham. Sabe? De que é possível, de que é real e de que é um benefício para a própria vida você saber utilizar as plantas medicinais. Isso é maravilhoso. de que é um benefício que as pessoas tenham. Música Legenda por Sônia Ruberti